Boa noite galera, aqui é o Pânico do Fra, estou se preparando para mais um jogo amanhã, Foguinho perdeu, então, estou se preparando e ganhando galera, o Palmeiras disparou agora com 16 pontos, então, está torcendo para o empate e o Botafogo perder, poxa, mas fazer o que, né, espero que amanhã o Flamengo joga bem, tem um jogo espetacular, porque precisamos ganhar, eu, o Atlético vai vir com tudo, né, tanto é que, ele ganha do R&B Prete, né, para o copo, então vai ser um jogo muito difícil, acho que já vendeu umas 45 mil ingressos, estou vendo aqui, então eu desejo a todos boa sorte aí, se inscrevam no meu canal, entendeu, Pânico do Fra, tenho fé em Jesus, vou dar tudo certo, meu Jesus querido aqui, minha fé, não tenho religião, minha religião é Jesus, meu Deus, e curtam aí, tá, meu canal, depois eu vou mostrar, meu, meus dois gatinhos que eu peguei, duas gatas, trouxe, porque, tá precisando de um animalzinho de estimação para agrar, então, eu trouxe duas gatas, três gatas, então, boa noite aí, galera, boa noite, meus amigos aí de Nova Iguaçu, entendeu, César, Bruno, o Lima Foguinho, Bruno Foguinho, os tricoletes aí de Nova Iguaçu, então, meus abraços aí, que eles vão secar amanhã, entendeu, mas, fazer o que, né, a gente seca eles também, tenha uma boa noite, vocês tenham um belo domingo e um bom jogo, gente, paz e amor, alegria, se baterem com você, batem com uma flor, devolvam o amor, a terra tá cheia de ódio, chega de ódio, vamos torcer na paz, paz e amor, torcida pela paz e amor, entendeu, paz no estádio, chega de guerra, vamos não viver em guerra tanto tempo, nada resolveu, o negócio é paz e amor, boa noite, galera, tudo de bom, beijo pra vocês no coração.